canal manolo games diversão e informação pra você fala aí manolada do youtube beleza sejam bem vindos ao canal manolo games é com vocês aqui o adiós mais uma vez certo pessoal seguinte ó eu toco joguinho aqui belezinha esse jogo foi feito a pedido tranquilo é o seguinte ó é quero agradecer o pessoal do youtube do facebook do twitter e do android pessoal tem a pessoa do android que gosta do canal está acompanhando a gente certo grande abraço tudo aí a gente já fez alguns vídeos de android certo mas então tamo tamo junto tamo junto é quem não já mete o dedo do like já compartilhe esse vídeo pessoal pra ajudar a gente a gente agradece tranquilo a gente precisa também beleza ó o jogo que pediram pra gente é o menino do acre eu já joguei esse jogo pra vocês terem uma idéia só que eu apaguei do celular agora pediram pra fazer de novo então vamos lá é o menino do acre aquela polêmica que o cara que desapareceu lá baseado no umas idéias estranhas aí enfim cada louco com a sua loucura né vamos lá o porquê que o pessoal pediu esse jogo pra gente fazer porque o pessoal tava morrendo e não sabia porque que tava morrendo então vou te explicar é você só pode esse joguinho é joguinho scroll certo você vai pra sempre pra cima e você só pode pular aonde você consegue andar entendeu vou dar um play aqui certo ó presta atenção 1 a regra né é toque na tela pra pular pra próxima plataforma aí você vai subindo 2 não deixa lava que ela vem por baixo tinha que mostrar que você morre queimado 3 colete os livros pra selecionar o mistério tudo bem até aí só que o pessoal tava morrendo e não tava descobrindo porquê então vou te mostrar ó vou dar ok aqui ó pulei e eu morri e eu pulei e eu morri eu pulei eu pulei eu pulei eu pulei e eu morri agora vou te explicar porque que a gente morreu você não pode pular no ar assim sem nada pra você encostar certo você tem que pular onde você consegue continuar andando porque esse bonequinho se ele pular e ele não ir pra próxima para a próxima plataforma ele considera ele morre essa é a regra do jogo entendeu então agora o pessoal entendeu como é que morre fácil né o pulo dele mata ele se ele não conseguir andar na parte de cima na próxima plataforma entende essa é a regra certo então o que que eu fiz eu fiz vocês 6 pontos né nesse momento aqui eu fiz o meu recorde é 17 certo e o livro tem que pegar 50 livros agora tudo é 50 né aí então só que assim o jogo ele é bem difícil tá pessoal o jogo é simples e simpático mas chega uma hora que pô não tem graça fica muito complexo se você tiver um celular pequeno né e aquele celular lá tipo o meu assim que já tá com um leg entende então fica complicado então vamos tentar jogar de novo aqui né já sabe que tem que pular onde você consegue andar vamos dar um play vamos lá ó pula 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 aí ele monta a fase ó pula 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 morri pula 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 morri ó 19 tá vendo e aí é outra bosta que aparece aí pra sempre infernizar a vida de quem tem androide aí né essas propagandas aí dessa empresa maldita e essa vida né tá louco velho então fazer o que eu vou dar um x aqui e vou continuar jogando o jogo de androide legal então mas o que o que acaba com a nossa vida esse bando de propaganda que tem aí né é o preço que se paga pra você ter um joguinho de graça certo mas a minha opinião é o seguinte ao jogo é de graça mas tem jogo que você gasta dinheiro de verdade dentro do jogo certo você gasta lá dentro esses jogos não deveria ser propaganda porque você já está gastando o seu dinheiro lá dentro mas infelizmente é assim que funciona né então vamos lá é ó pulei 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 morri pulei pulei morri e morri de novo lá peguei só seis livros certo nove pontos e meu recorde é 16 17 e aqui se tiver algumas informações você consegue ver aqui tá pessoal então o joguinho do menino do acre é esse daí parabéns para o pessoal que teve a iniciativa aí de programar esse joguinho bem simples e simpático para celular mas Meu, poderia fazer um jogo mais fácil Pra galera aí, né? Porque chega uma hora Que ele acaba sendo enjoativo Porque senão consegue mais passar Né? Então faça um jogo Que a galera consiga chegar até o final Pessoal, certinho Mas parabéns então pela ideia do jogo Certo? Bom, então é isso Pessoal Eu quero agradecer ao pessoal do Youtube, do Facebook Do Twitter e do Android Certo? Grande abraço pra vocês todos aí do Android Que curte aí o canal Manolo Games Beleza? Quem não tá inscrito No canal, eu queria convidar pra se inscrever Pessoal, dá uma força pra gente aí, certo? A gente precisa, não tá fácil fazer vídeo, hein? Não tá fácil mesmo E compartilha aí Galera, né? Compartilha aí Esse vídeo aí pra ajudar na divulgação, beleza? Eu vou ficando por aqui, por enquanto é só Fique com Deus, um abraço É nóis, Manoada Uhul Canal Manolo Games Diversão e informação pra você E aí Eu vou ficando por aqui